Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu estou aqui para responder uma pergunta. Quais são os problemas do aumento da dívida pública no Brasil? Acompanhe com a gente. Certamente você recentemente já viu uma comparação. Ah, mas a dívida pública no Brasil é de cerca de 80% do PIB. Nós temos espaço para crescer a dívida, afinal, a de outros países. Por exemplo, a do Japão é de mais de 200%. Peraí, antes da gente continuar, o grande objetivo do vídeo de hoje é discutir isso. Quais são os problemas da elevação da dívida pública? E vamos começar justamente por quem? Por aquele que é sempre a referência, o Japão. O Japão é um típico exemplo e é um dos países mais conhecidos do mundo por ter a sua maior dívida pública e ela supera cerca de 215% do PIB. Apesar do elevado nível de endividamento, os mercados não estão tão preocupados assim com o tamanho da dívida pública japonesa. Afinal, basta olhar o valor praticado nos rendimentos dos títulos públicos do Japão. Os rendimentos dos títulos públicos japoneses são historicamente muito baixos. Eles já vinham numa trajetória decrescente, chegando inclusive a níveis negativos, olha só que interessante, e com uma ligeira recuperação no período mais recente. Contudo, os mercados estão preocupados com o nível de endividamento de outros países, tais como Itália, México e Brasil. Nós estamos aqui no meio desta história. Só para você entender essa preocupação e esta diferença, avalie a diferença do nível dos rendimentos dos títulos públicos brasileiros com a do título público japonês. Lembre-se que a dívida pública japonesa é de mais de 200% do PIB, enquanto no Brasil ela não atinge cerca de 80%. Falando do caso brasileiro, vamos analisar um pouco a relação dívida pública sobre o PIB no Brasil. Numa recessão, a grande maioria dos economistas acredita que é necessário, de fato, um aumento do endividamento do governo para compensar a grande queda de investimentos e consumo que está acontecendo numa economia. A economia keynesiana argumenta e diz que justamente a política fiscal expansionista pode ajudar a recuperar a economia. Aliás, foi exatamente isso o que aconteceu em 2020. Em 2020, quando nós avaliamos a nossa série histórica, o comportamento da dívida pública, ela supera os 80% em relação ao PIB, porque nós fizemos exatamente o que dizia a cartilha da teoria keynesiana. Tirando, portanto, 2020 da nossa análise, a grande preocupação que fica é quando nós olhamos a trajetória desta dívida, que sai de pouco mais de 70%, e todas as projeções daqui pra frente sinalizam de que nós poderemos atingir cerca de 85% do PIB em relação à nossa dívida pública no Brasil. Desta forma, eu quero deixar bem claro. Qual é a preocupação em relação à dívida pública no Brasil atualmente? Diz respeito à sua trajetória, essa trajetória que vocês observaram de um potencial aumento. Além disso, toda vez que os mercados começam a olhar esta trajetória, imaginam que o governo está se endividando em demasia, ou seja, gastando demais, e que isso pode levá-lo a tornar-se insolvente, ou seja, até mesmo dar o famoso calote ou default, como o economista gosta de dizer, certamente nós teremos um aumento das taxas de juros, ou seja, os juros cobrados para financiar essa dívida, uma vez que os mercados começam a ter uma maior percepção de risco sobre a probabilidade de pagamento e, consequentemente, probabilidade de default. Assim, rendimentos dos títulos públicos mais elevados são um sinal de que há uma percepção de maior nível de risco pelos mercados. Em outras palavras, significa que o mercado está exigindo uma taxa de juros maior para compensar este nível de risco adicional. Algumas vezes vocês vão encontrar na literatura econômica indicadores de referência, por exemplo, até 60% do PIB, até 100% do PIB, como indicadores que são até aceitáveis para o nível de endividamento. A grande questão é, eu pessoalmente gosto de dizer, não é olhar o número em si, se é 60, se é 100, mas sim a capacidade de pagamento e justamente o que tem sido feito para honrar esta dívida. Isso é mais importante do que o tamanho desta dívida. Apesar disso, há uma regra clara. Em geral, níveis de dívida mais elevados são costumeiramente mais problemáticos. A medida que a relação dívida pública, a dívida PIB, aumenta, os mercados começam a ter receio da capacidade de pagamento daquele governo. Consequentemente, passam a exigir uma taxa de juros maior para financiar aquela dívida. Taxa de juros maior para financiar aquela dívida significa que o governo gastará uma parcela maior do seu orçamento justamente com os juros. Tem uma outra questão que é importante nós comentarmos, e ela diz respeito à taxa de crescimento econômico. Vamos imaginar que nós tenhamos um aumento da dívida pública de 2%, mas, neste mesmo ano, nós tivemos um crescimento econômico, PIB crescendo 2%. Consequentemente, a relação dívida-PIB, ela se mantém estável. O que é totalmente diferente se eu tenho uma situação de crescimento da dívida pública ao redor de 5%, mas tive uma queda, uma retração do PIB, por exemplo, de 2%. Isso significa que a relação dívida-PIB, ela aumentou em 7%. Portanto, o crescimento econômico também é uma variável fundamental na questão da determinação da relação dívida-PIB. Um outro ponto importante, além do crescimento econômico, diz respeito à dívida total, ou seja, um olhar sobre a dívida do setor público e do setor privado. Se a dívida privada for baixa e a poupança for alta, isso abre espaço, ou seja, é muito mais fácil nessa condição para o governo se endividar. Se o setor privado tiver elevado os níveis de poupança, é muito mais fácil para o governo se endividar, uma vez que o setor privado estará disposto a comprar estes títulos, eventualmente a uma taxa de juros menor. Porém, e o contrário? E se o setor privado não tiver elevado os níveis de poupança? Só para você ter como referência, muitas vezes durante uma recessão, a poupança do setor privado aumenta. E o endividamento do governo aumenta consumindo esses recursos do setor privado, justamente injetando na economia, tal como eu mencionei pela teoria keynesiana. Tendo feito esta discussão inicial, agora sim, eu quero comentar com vocês quais são os maiores problemas do endividamento ou do aumento da dívida pública, em especial no Brasil. Vamos lá. Primeiro, maior pagamento de juros associado à dívida. Como eu comentei com vocês, à medida que eu tenho uma elevação da relação dívida pública sobre o PIB, eu estou me endividando mais, consequentemente, os juros que eu vou pagar para este endividamento vai aumentar, comprometendo uma parcela maior do orçamento do governo. Segundo ponto, taxas de juros mais altas. Eu também comentei com vocês que um aumento do endividamento coloca uma percepção adicional de risco aos mercados, exigindo com que haja um pagamento maior de juros em relação àquela dívida. O aumento das taxas de juros praticados nos títulos do governo influenciam toda a economia, podendo levar a um aumento da taxa de juros de mercado, levando, no segundo estágio, a redução dos investimentos e dos gastos. Terceiro problema é um cenário que nós chamamos de exclusão. E eu explico. Um argumento monetarista clássico é de que o aumento do endividamento leva a uma situação de exclusão. Quando falo de exclusão, significa o seguinte. O governo, à medida que está se endividando, ele está tomando, cada vez mais para si, recursos do setor privado. Afinal, o setor privado agora está financiando o governo, reduzindo os recursos que o setor privado tem disponível para investimentos. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Os gastos do governo aumentam, mas os gastos do setor privado caem. Aí existe uma outra provocação, que é, em geral, os gastos do governo são muito mais ineficientes do que o do setor privado, gerando uma má alocação econômica. Quarto problema. Impostos mais elevados no futuro. Com o aumento da relação dívida-PIB, lembre-se, eu estou agora comprometendo uma parcela maior do meu orçamento, justamente com o pagamento de juros. Para honrar este pagamento, eu também preciso ter uma maior arrecadação. Portanto, não há um caminho fácil. Ou eu tenho que aumentar a arrecadação tributária, aumentar impostos no longo prazo, ou cortar gastos na pele do próprio governo. O que, em geral, é mais difícil. Portanto, eu comentei aqui com vocês os quatro maiores problemas quando nós temos um aumento de endividamento. Aliás, parece uma discussão muito parecida com o que nós estamos enfrentando atualmente no Brasil. Não é? That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se você gostou, se você curtiu, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.